Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zonal Seminário, onde assiste informações importantes com o Timor-Leste e o que acontece durante a semana. Hoje eu me ofereço a notícia com a Anisita Guterres, eleito para o Presidente do Parlamento Nacional, onde substituirá-noi no nosso governo, sem reencalendar o seu Presidente da República, ato for possível a candidato-membro-governo. Turma e te acompanhamos. Deputado Cira Sobo, Mesa Presidente do Parlamento Nacional, Tamba Dudumalo, rodeado o cadeira. Mesa Presidente do Parlamento Nacional, NB e a parte ou em sala plenária, Bacu Fila Tamba Deputados, CNRT Fretilin, Conto, Nor, PLP, Hadao Malo, Nodudumalo, rode Hadao Cadeira, Presidente do Parlamento Nacional. Situação ne acontece e a terça da der, Tamba tensão política ne bem mais queira a sua segunda semana ne. Tamba ded, Presidente do Parlamento, La realiza plenária rodehalo aprovação para requerimento de instituição, ne bem apresenta o se bancada tolo refere. Turma observação jornalista de Emen e a terça da der, Mais ou menos, Tukurito Horas Timor-Leste, Deputado Cira Rárona Kono, Ona e Recinto, Parlamento Nacional. O ato deputado Cira Rárona Kono, Mesa Presidente do Parlamento Nacional, Araunue, que desculpa ao público, mas que continua a manter a estabilidade, e a railaran. Em nome do Parlamento Nacional, em nome do Parlamento Nacional, em nome do Presidente do Parlamento, o ato, se não acontecer o seio, não é hoje, a cruz, o povo do Timor-Leste, como o povo do Parlamento Nacional, o desculpa, o povo toma o acontecimento, e o povo toma o seio que acontece, não é hoje. A nossa presidência, a responsabilidade, e a desculpa, o acontecimento. Além do que o presidente eleito, Aniceto Guterres, declara, que o de São Mesa, não é o problema técnico, também é o tempo que vai dar. A parte se orienta, ou troca a mesa referência, onde não é que ele continua a funcionar, o Parlamento Nacional, não é que ele realiza a plenária, e é a semana de hoje. Mas que tensão política e o Parlamento não é só aí e a parte da DER, mas bem e a parte da Loraica foi em votação para o presidente FON, situação e o Parlamento Nacional é o Hohakmate, também o deputado Sira Ideidak, filha benefatim, mas a Polícia Nacional Timor-Leste continua a manter segurança e o Parlamento. Equipa Cobertura, GMN Aniceto Guterres, eleito para o presidente do Parlamento Nacional, que o de substituirá no erro ou votos a favor, Radnolo. E a plenária terça-feira, nele, houve votação secreta, deputados bancada, Fretilin, PLP no conto, no reta na apoio, houve deputado, Nainhat, houve PD, halou na votação, houve deputado Aniceto Guterres, que se bancada, Fretilin, que o presidente do Parlamento Nacional pode substituir a Rao Noé. Lista de pacote único, apresenta, que se bancada, todo o maco, Fretilin, PLP no conto. Antes, a eleição, é um pacote único, mas o desentendimento entre deputados CNRT, Fretilin, PLP no conto, e o Tukumeza, e o Dudo Malo, a Segurança Civil na Polícia Nacional Timor-Leste, tem que tomar e o Parlamento lhe dar a sua situação. Mas que a situação já dá o malo no Aquilar Malo, o Liofuan, oi oi. Mas o Conselho realiza a votação no anuncia do vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, que a liderança plenária refere. O presidente do Parlamento Nacional, a Rao Noé Amaral, declara que a parte se apresenta recurso do Tribunal. O de sua legalidade para a eleição do presidente do Parlamento foi também o reconhecimento da minha parte de RACIC. Também o que é a agenda que é aprovada por si e das bancadas para o de ralo plenária e do rin. E o de espaço sai o ato catacorrin laia plenária tamba laia a agenda. Agora, a agenda neve iha nene vice na enruama cloribá tauba e a mesa o de ralo e a milahatene se não acontece. A mí conabato votação resultado sai tamba lá anúncio sai candidato nos laia contagem votos nos laia lá o presença técnico se a rosa do Parlamento Nacional. Normalmente durante funciona e a agenda se a rosa a tene a lauda tene a latene a nene resultado entrega e se contagem nubatau o INB e a minha reta é a informação. Sim, mas o processo tem que ter o processo legal. O processo tem que ter o procedimento legal do INB-IA. O processo legal, mas que determina o processo da maioria e da minoria. A contagem tem que ser pública, remotamente. Na reunião com o INB-IA, também pode ser oficializado no tribunal de decisão. Os meios para o INB-IA e o INB-IA para o INB-IA para o INB-IA para o INB-IA. Tempo irá, pois é o que promete tempo, mas tem que ter o recurso no tribunal que defende o INB-IA. O INB-IA para o INB-IA para o presidente do Parlamento. Além de que o presidente eleito, Aniceto Guterres, declara que o presidente do Parlamento é a quinta semana que lidera reunião líder bancada. e também, por que o Marconia foi a exigir. E a Júnior de PS, eleito o Deputado Sira, eleito. Se eleito no tribunal de decisão, eleito no tribunal é o deputado Sira, eleito na plenaria. Não, eleito no tribunal. O Parlamento não quer dizer que a maioria manda. O que significa que o que o presidente deveria é? O que significa que o voto vai para o presidente? O que significa que o presidente está votando? O parlamento é o presidente, não tem vontade de votar e os senhores. O Plenário do Irmão é o Presidente de Haumas. Você lidera, o Plenário. Você quer o Plenário Fum Bahira? Sim, o Plenário Fum Bahira. Quinta-feira, a Conferência Líder dos Bancários. Senhor Presidente. Acompanha-se, o secretário-geral, o Fretlin, o Fretlin. Fretlin viabiliza o governo. O Fretlin forma o governo. Não tem problema, não tem problema. Ato Rua, Ato Tolu, Raul, eles estimularam, eles estavam com 40 votos. Senhora, ela 23, 28, 24 votos, eles estimularam para ato Saio Presidente. Mas que deputado Siraússi Bancada, CNRT, PUDD, UDT, Barra Frente Mudança, la marca presença e processo votação, mas be deputado Neinháto, se bancada pegue, Haneçam deputado Elvina de Carvalho, Mariano Asanami, Adriano do Nascimento, no deputado Ernesto Dudo, for votos para presidente Parlamento FON. Durante a eleição, deputado, CNRT continua a defender. No aqui, larga a posição na eleição para presidente Parlamento Nacional FON ilegal, tambala a reconhecimento. A foi em eleição no anuncia resultado, deputados bancada, que é o Fretilín, PLP, Hocuntu, Hamnasa, Novasaliman, Hakilar, Katak, Manan, Olegal. Equipa Cobertura, GNN. Equinta, lorongruanulores, em dia de Fulang Mayo, bancada CNRT, apresenta o recurso do Tribunal, que diga sua legalidade ao processo hili presidente FON ilegal do Parlamento. Ligou-se a conferência de imprensa ilegal da bancada CNRT, vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes Relata, deputado CNRT, Ramoto Copé, UDD, UDD, no Frente Mudança, ratona o recurso do recurso legalidade e o lojo. A posição do presidente FON, que é o processo hili presidente ilegal, não atua regras, não estabelece. Tamba na tua bancada CNRT, qualquer atividade em bepresidente, eleito, presídio e o Parlamento Nacional, bancada tolo, a nação CNRT, UDD no Frente Mudança, inclui o PUDD, se ela participa, para enxergar-la a decisão, ou se tribunal. Deputado Cira, bancada CNRT, PUDD, UDD, o Frente Mudança, mas garante que, o tribunal se for de decisão, ou imparcial, não justo, a situação política atual. Denúncia de crime do Ministério Público, com a Bá, atos ilegais, não tem mais deputado Frutlin, PLP, junto, inclui o deputado PD, Nainhat, comete, e o homofocon, o Parlamento Nacional. TOLU, hoje em loram, dia 21 de maio, AMIHATAMA, AMINIA, Recurso Contencioso, do Tribunal de Recurso, CONOVA, Presidente do Parlamento Nacional, Sr. Aniceto Guterres, não tem mais eleito, ou maneira ilegal, para atuir requisitos constitucionais, legais, no Regimento Parlamento Uniano. HAT, bancada CNRT, UDT-FM, no PUDD, se ela participa para qualquer atividade e o Parlamento Nacional, não tem mais convoca o presidente do Parlamento Nacional ilegal, toda decisão do Tribunal de Recurso, não tem mais justa da Constituição, não tem mais legais, não tem mais vigor e reitimeração. Mas que não é presidente do Parlamento Nacional eleito, Aniceto Guterres declara, antes realiza reunião líder bancada, nem a parte atuou na informação da bancada Roto, mas bem, bancada CNRT, PUDD, UDT-FM mudança, lá marca a presença. O Aniceto garante se ela mostra o desentendimento e a plenária semana 1, notuí, não tem mais que qualquer cidadão atuou a petição do Tribunal do Tribunal de Recurso Legalidade em qualquer ato. Convocatório, convocatório, urgente, estamos em situação, estamos em situação, mas horas em rua antes, horas em rua antes, avisa, não tem mais, e horas em rua antes, adianta tanto agenda, conferência, hoje em dia, mas não tem mais. Mas hoje, não tem mais que qualquer ato, não tem mais. Tem mais que qualquer PD, tem mais que qualquer PLP, Cunto, Fretilin, não tem mais que que qualquer ato não tem mais não tem mais. Então, compreendem a situação. Entretanto, o presidente do Parlamento foi um anicético de Lopes, eleito com esse deputado maioria parlamentar, ou votos a favor Rat Nulo, não tem composto se bancada Fretilin, PLP, Cunto, não apoio votos Rat, com esse bancada PD. E a processo de eleição, deputado, o honoríssimo Lima uma clavota, mas que marca a presença e a sala plenária, a nessa senhora de PUDD, UDT no frente mudança, também considera, votação refere, lá de regras regimentais. Fátima Pereira, Elugaio, de Amém. Tribunal de Recursos, Ruso Clarificação, ex-presidente do Parlamento Internacional Aranoé, conaba destituição, moloco, foto e decisão. Presidente do Tribunal de Recursos, de Lino dos Santos, sexta semana, a saí carta ida para Aranoé, rode ruso clarificação, conaba momento, neve bancada Fretilin, PLP, no Cunto, aprova destituição. E a carta, Tribunal de Recursos, Rusova ex-presidente do Parlamento Nacional, ato clarifica, horas lolos, banheira deputada do Sira, hala votação, e a lorão salu licencia, fulangue dané. Tribunal de Recursos, precisa atender a informação, e dané, rode belhal avaliação, ba pedido Aranoé Nhan, rode fiscaliza, constitucionalidade, artigo resimento parlamentar, neve permiti destituição. Aranoé entrega pedido fiscalização, e a lorão salu licencia, fulangue dané, e ato curhat lo craik, lhe minuto, tolo no resenlema. Tambani, Tribunal Russo, clarificação, karekara unuena fatenhanessan, presidente do Parlamento Nacional, kalai, banheira hatamanin, e pedido ne. Equipa cobertura, diamen. Bancara Fretulim, pelo Peno Kuntus, sei processa, funcionário técnico, parlamento, neve haloboicota, ba plenare, segunda-feira, ne. Vice-presidente, Marianzela, inocemento, declara, bancara, tolo se processa, funcionário, sira, neve makhaloboicota, ba plenare, tamba takahoto, sound system, no microfone, e a sala plenária. Deputada bancada, pelo Peno considera, acto funcionário sira, reta a orientação, ca intervenção política. Sira, está funcionário sira, e o Parlamento Nacional, tem que ir atene, catá, órgão, e o órgão, exerce, poder político, funcionário sira, tem que ir a flexibilidade, dinâmica, e ir a, tamba, naoça, nesse órgão, e o órgão, e o estático, e o label, e a mudança, órgão político, de qualquer momento, e a mudança, sira, precisa ir a flexibilidade, e, e o acto, e o órgão, e o órgão, normal, o estado, e o funcionário sira, e o órgão, e o crime sira, e o código penal. A bancada sira, a bancada toda, não apresenta requerimento, sira, mas tem que, a não é, entura muito, ato ensa, harê processo legal, contra funcionário sira, tamba, e, a bancada sira, ato requerimento, ato, agenda, processo, mas, funcionário sira, é o boicote. Relacionamento, ao assunto, e, em se deu, a confirmação, o chef técnico, o Parlamento Nacional União, tamba, serra, a marca, a audiência, a divisão competente, Fátima Pereira, e Lugayo, de Amén. Presidente do Parlamento Nacional, eleito, Anicito Guterres Lopes, se pregide plenária, semana 1. Mais vez, se utiliza, desde o mês, a representante executivo União, e a sala plenária. Secretaria Geral do Parlamento Nacional, Sede Elisa Faria dos Santos, informa o assunto nebo, a jornalista sira, e a Parlamento, sexta-feira, Sede Elisa explica, estrutura presidente ou vice, inclui secretaria, onde a vice, provisoramente, se usa, desde o mês, a nebo governante, se sempre usa, rodehal a apresentação, programa, que acompanha a plenária. Quando a cerimônia ritual, executiva, informa, ne a parte, halona encontro, o cargo, se fia roto, e a Parlamento, no nebo, convida, no realiza cerimônia ritual, rode troca ricas, mesa fom, notau ricas, suriclulic, e nefatin, no dar cultura, orizem timor, e a uma foco, no timor-leste. O cargo chefe é ser roto, mais que plenária, acontece daqui a sala plenária, mas a gente precisa, tal serviço, a moto, que também é serviço, que pode ser estragos, então, a gente não correu, o encontro, mas a gente não correu, nessa cultura, a cidade, e a gente se envolve, e a gente não correu, em 13 municípios, então, a gente não correu, mas a cidade, a gente decide, cio, a gente pode ser plenária, ou, em maio, também, você vai parar, e qui vai lá, no Where is ito, ele vai lá, mas ele vai citar, o presidente e o vice, esse governo, esse vai지, tem que fazer, mesa, recraer, ta vida, mesa, completo, para o governo, E a quinta-feira, o presidente do Parlamento Nacional, Anicete Guterres Lopes, atuou na orientação da Secretaria do Parlamento, atuou na preparação da cerimônia-ritual onde convida a Lianá em o seu município de Sonora-Singrua, inclui Raiuá. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen. Mas depende da política bancária-touro, a nessa freta-lhe, pelo Pê-Rocundo, que envolve a conjuntura FONNE. Tama-te o chefe do órgão legislador de Cátac, a conjuntura FONNE, a carrega-feira a acelera-lhe o processo de discussão de anticorrupção, atuou na reta a aprovação da lei e o Parlamento, antes o mandato termina. O parlamentar é o que? A ver não se é a aula. A ver não se é a aula. A alteração da presidência. A alteração da mesa secretária. A alteração da mesa secretária ou vice-secretária. a mesa secretária. A mesa secretária. Agora depende da bancária-touro. A próxima semana. Entretanto, o atual presidente da Comissão Especializada no Permanente Sira e a Parlamento Nacional, a maioria assume Rússia e a bancária-terrânea na Comissão A, B, C e NOF, vai pela Comissão A, B, C e N, B e C e N, C e N, B e C e Garante estabilidade governativa considera que a tolerância do deputado Sira, quando ele usa força verbal no físico, tenta de interromper o deputado Sira Selo no serviço, mas ele é consciente que está na bancada a maioria parlamentar, ele se for garante da estabilidade governativa. O governo da UALU, ele lidera o primeiro-ministro, Taur Matanruag. Se festado a toda declaração, né? E a discurso, comemoração, loron, restauração, independência, Timor-Leste. Badala Sanulo Rezimualu, loron, ronulo, fulan, maio, tina, né? No transmissão direta. Lihusi, canal, televisão privada, no público. E a Timor-Leste, rusi, palácio, presidencial, Nicolau Lobato, bairro PT, quarta-feira, semana, né? Lihusi, processo, nem moço maioria parlamentar, fom ida, o partido político tolo, o assento parlamentar, PLP, conto no Fretilin. Maioria, nem, o deputado, tornulo, ressinem, declara a ONU a ser, nem, apoia o tomac no metem, o oitavo governo constitucional, no primeiro-ministro general, Taur Matanruag. Fato, nem, apoia a continuidade, não foi estabilidade, da oitavo governo constitucional. Fato, idade, nessa, né? Maka relevância constitucional ba decisão política, rusi, presidente da república, atufou confiança, ba oitavo governo, rode ucum, tomandato ramata ia 2023. Deputado Sira e a Parlamento Nacional representam o povo tomac. Sernia de Verma, que a boca contribui, dedica, ba função legislativa, fiscalização, na decisão política, nebe, concessão república, haruka. Chefe estado, nem, atetem, ro facto, bancada tolu, anessan Fretilin, pelpeno, conto, niané, ro constitucional ba decisão política, rusi, presidente da república, atufou confiança, ba o governo davalo, tomandato, tinan riunrua, ruanulurecintolu. Mas que deputado Sira ha moço situação la normal, ia o mofo com o Parlamento Nacional, ia nebe, halo, barruilo, bacumeza. Estraga-te a mesa no cadeira presidente do Parlamento, se sante arrao noe, provoca crise institucional, rodidudo, chefe estado. Ato dissolve o Parlamento Nacional, no convoca eleição antecipada. Comandante Supremo Força Armada, Nemos, declara, crise institucional, né, se reta a solução, rusi, partido político Sira. A mannação no símbolo unidade nacional, nem, atetem, no dar presidente do povo toma, se coopera o órgão estado roto, o diálogo, o partido Sira e o assento parlamentar, no nebele garante a estabilidade governativa tootinan riunrua, ruanulurecintolu. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Ziemén. Presidente do Parlamento Nacional, se sante arrao noe Amaral, muda ou na rusi residência oficial para o privado, inclui patrimônio o estado Serseluk. E a quinta semana, nesta semana, observa que a presidente do Parlamento Nacional, se sante, la usa ou na careta o sapa a PPN, ma be usa a careta privado, rode halocnar, a neção deputado baibain, ia o Parlamento Nacional, rodei em decisão, rusi tribunal. Cumpri o resultado da votação hoje, na terça-feira, mesmo que a me encerra o recurso do tribunal, mesmo que a tua classe e a escola, se é formal, se é digno, mas ele são um presidente para o Parlamento, ele, anessando os mercados, ele não se realiza, não é que a gente lamentava a situação dele, mas pronto, ele submeteu a decisão, foi terreno, que é órgão selo com incompetência. Além de, né, presidente do Parlamento Nacional eleito, Anisseti Guterres declara, minha parte ela precisa ter renovo e entrega cargo à administração do Parlamento oficialmente. Também, a maioria deve ir reporrer na legitimidade até o Zere. Oficialmente, o presidente foi, o presidente foi, o secretário-geral do Parlamento União, o funcionário toma, hoje ele marca a presença e a conferência, pronto, o exame o presidente, ele controla o Parlamento, toma parte da administração do Parlamento União. Mas, hoje ele começa a rarro, o secretário-geral, hoje ele declara e a conferência, né, que a gente se submete e submete para o presidente eleito, o presidente foi. Entretanto, ter informação de BGM na acesso, Polícia Nacional Timor-Leste quase se não se engrou durante, né, foi segurança para o presidente do Parlamento, se sante, e a quarta semana, né, muda roto, onde foi segurança, fala para o presidente do Parlamento eleito, Anisseti Guterres, não relou, segurança na entolo, mas continua a segurança, o presidente, se sante, tamba reta despacio, o se comando geral PNTL, Fátima Pereira, e Lugayo, de Iemen. Padre Domingos Maubere, concederar a Itimor Triste, o ahalok, deputado siranian e o Parlamento Nacional. Já foi na sista situação de discussão, deputado siranian e o ahalok, deputado siranian, lá, já tudu, o ahalok, deputado siranian, né, padre Domingos Maubere, até, tem, mudar cidadão idanebe teros barra aí, né, não mudar paru, kubecora, lori povo tomak nianaram, senti tristi, hari ahalok, deputado siranian, né. Padre Maubere, explica, ahalok, deputado siranian, né, hala, most Grupo Solidariedade Sira, no matemian siranian, né, mate barra aí, né, most la haxalok. Tristi toan, e hanes adejan, Grupo Solidariedade Sira, la, la, la haxalok, e, mo matemian siranian, né, mate barra, quen, most la, eban, e, la, la, y, pov, ne be, seteiros, e, emas, que, ne be, luta, va, independência e morir. Ne be, ita, haré, hanes ane, ita, husudit, maroma, katulu, ita, ni a representante, e, tal vez, fotorão, de ita, basira, ita, ututu, ita, ututu, tem que, folimam, bom malu, hudir, halobutne, la, diaclitam, faribau, ba, la, osit, ba, ita, ni, ba, ita, ma, i, ba, ita, na geração futura. Aos centros jovens barracom, que sai, husi, sai, husi, timor, va, buka, serviço, fatensi, selo, e, da, ne, utans, problema, bote, da, ita. Problema em reparlamento nacional acontece, la, durante Loronrua, hoqueda-se a segunda-feira, ianbe, deputado, sira, husi, bancada, fretilin, pelpeno, kunto, hakara, atuhalo, destitução, ba, presidente, parlamento, nacional, ara, unè, desu, samaral, tamba, considera, abandona, plenaria, no, la, convoca, renião, líder, bancada. Ma, ianbe, segundo dia, parlamento, consiga, dunhi, realiza, plenaria, nebe, lidera, husi, vice-presidente, parlamento, Angelina Maria Sarmento, rodi, vota, destitução, presidente, parlamento, no, hili, presidente, parlamento, fom. Resultado, votação, destitução, presidente, a favor, tolnul, ressenen, no, votação, bap, presidente, parlamento, fom. Anicet Guterres, o, a favor, hat, nulo, nebe, composto, husi, fretilin, ruanul, ressen, tolu, kunto, lima, pelpeualu, no, pedeirat. Zimi Fernandes, Clementino Maia, diamen. Polícia Nacional Timor-Leste, leu-husi, Departamento do Serviço de Investigação Criminal Nacional, rala a investigação, ba, acto, deputado Cira, e a parlamento nacional. E a quinta semana, polícia nacional Timor-Leste, Departamento do Serviço de Investigação Criminal Nacional, tom direito, ba, uma, fú, com parlamento, rodeta, linha, polícia e a mesa, parlamento, e inclui e identifica dados, quando ba, acto, hirac, nebe, resulta, o se desentendimento, deputado Cira, quinta legislatura, e a segunda, no terça semana, tamba, rada, o malo poder. Gemententa, confirmou a equipe a investigação, hirac, ne, ma, bela, corre, foi o comentário, tamba, considera, executa, det, ordem, russi, comando, zeral. Mas, que non é, durante a lhe identificação, dados, polícia, ser, nem, mós, dada, lia, ro, secretário, zeral, no, ratetem, katak, linha, polícia, nebe, tau, se, a sai, rafon, halautia, cerimônia cultural, ro, de troca, ricas, mesa, fom, tamba, mesa, refere, ta, ue, legislatura, da, huluk, e, russi, cerimônia cultural. O secretário-geral do Parlamento Nacional, se, delícia, faria, dos santos, ratetem, secretariado, halau, função, baseada, despaiso, escrita, tamba, ne, se, halau, mudança, babu, atruma, bengira, retanda, despaiso, escrita, o se, presidente, do Parlamento Nacional. Além de, ne, se, delícia, moça, rezeita, boicota, plenare, se, mananê, tamatu, hernia, la, hoxe, boicota, mai, ben, sistema, sala, plenare, la, bazia, bad, despaiso, oficial, ca, autoriza, saun. A, ne, bema, kulia, katak, diana, funcionários, sir, halau, boicota, hau, anuén, a, nes, san, secretari-geral, hau, ladun, concorda, ho, a, saun, e, da, ne, tamba, ita, hutu, hatene, kataka, konaba, lalauk, plenare, nian, uluk, nanay, itara, e, konstituição, orde, tele, artigo, noventa e nove, hatete, kataka, presidente, maka, tenge ser, konvoka, a, runeau, e a, plenare, nian, e, a, regimento, o Parlamento Nacional, artigo, dizasetimo, kulia, kataka, runeau, in plenare, ne, a, presidenti, matengi, konvoka, li, uusi, runeau, a, li, desbancada, a, depoiz, runeau, desbancada, mo, fin, aprova, agenda, a, aprova na agenda, depoiz, mo, kusi, parte, secretariado, nian, ame, sim, mo, agenda, ne, be, maka, aprovado, a, depoiz, ame, foi, embele, halau, asau, ma, be, so, ira, por escrito, tamba, ame, halau, administrativo, boto, toto, por escrito, si, i, a, delegação, de, competencia, por escrito, uusi, secretariado, ame, prontu, hatu, executa, a, siratete, katak, ame, hadia, ona, claro, ame, te, ame, te, ame, te, ame, hadia, be, ame, mo, sa, ita, renghe, la situaçao, ane, sané, kari, a, prezidenti, parlamento, decide, ketatu, hallo, investigaçao, rumo, uusi, parti, polisina, rumo, ame, latene, tamba, ne, ma, ame, ringo, renta, sam. Entretanto, mesa-presidente, no cadeira-presidente, saiburado, no bacofila, tamba, desentendimento, entre deputado-sira e a parlamento, benhirada, o malo cadeira-presidente, parlamento, niang, atuturo, roda e presidi plenária, Fátima Pereira, elugaio, diamen. Primeiro-ministro, ateta, em governo, se em calendário, uusi, presidente-república, atufo, posse, bacanidade, membro-governo, uusi, partido-democrático, no Fretulim. Sef-governo declara parte-governo, pronto, qualquer tempo, rodei em decisão sef-estadunien, rodei decide calendário posse, bacanidade, membro-governo, uusi, partido-pede, no Fretulim. Tauro acrescenta, mas queira da unicuadro, senerténien, se rola parte, e a governunien, mai bene a parte, se da ufote decisão roma, atua sae quadro, partido-senerténien. Calendário-unicima, que estabelece, nisso, silencio, presidente da república. Ami, governo, pronto, disponível a qualquer hora. Segundo, se o governo, a intenção, atua sae, membro-se, senerténien, em princípio, lá, mas e a bala, que se vê em boca. E nem, tomar depósito, pode ser, se é, 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 informação para o público. que não é ser reta. Lista, membro, governo, fons, CNBC, e governo, apresenta, basef, Estado, nem Lima, russi, partido, Freitelin, Macanessan, ministro de Saúde, Odete Maria Freitas, Belo, vice-ministra, turismo, comércio e indústria, Macinácia Teixeira, ministro estatal, Faustino Cardoso, ministro, turismo, comércio e indústria, Manuel Vão, ministro de Finanças, Macfernando Ranjam, inclui membro, índia, mais russi, partido democrático, Macmeta Malik, se assume cargo ministro antigo combatente. Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén. Conselho-ministro, aprova calendário de preparação do Orçamento Geral do Estado Batinangrijo do Aruanulo. O calendário se submete ao Parlamento Nacional e ao Aruanulo Fulano Júlio. Conselho-ministro é extraordinário e o presídio com o primeiro-ministro Tauru Matangrot e a sala auditória Cairala Xanana Guzmão, Ministério de Finanças, Aitara Clarandili, aprova calendário de preparação do Orçamento Geral do Estado Batinangrijo do Aruanulo. Ministro de Reforma Legislativa Assuntos Parlamentares Fidelis Magalhães Hatete, calendário Hidacne, precisa concentrar o Parlamento Nacional Atrode, Belharé de Diac, atividade Rússi Parlamento Nacional. Conselho-ministros, aprova calendário para a preparação do Orçamento Geral do Estado Batina Fiscal 2020. Tua calendário não é a prova. Proposta a lei se analisa e reunião do Conselho-ministros e a Lauren Ruanul de Sanrua por ano de julho 2020. Nosso seis submete para o Parlamento Nacional. não é, 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 o Conselho-ministros aprova-teu no calendário. Não é, no calendário, eu diria que nem a MCI precisa de concentrar o Parlamento Nacional. também, proposta, proposta, lei, orçamento, PUM, não é, precisa de concentração do Parlamento, também, acompanho, a Vaiona, tem que remunso o agendamento do Parlamento em Tômaco, comissão de Cernia, não vai ir, mas, pelo relato plenário, não é, nesse conceito o Parlamento Nacional. Além de nem primeiro-ministro, Toro Matangruacmos, apresenta o Naba Sefe Estado com o Naba Conselho-Ministro, CDC de calendário orçamental, Batina Gris-Hungrua, o Ruanulô. Jacinta Gonçalves, Ferdes Soares, Dímen. Polícia Científica e Investigação Criminal identifica o Nautor que de identidade falsa o Loro Saia no Loro Mono e a Mídia Social. Sefe Prevenção Psic, Oktavio da Costa Raujo-Hateten, Polícia Científica e o Paradeiro Autor que criou a ideia falsa o Loro Saia no Loro Mono e a substância sobre o crime que se dá o que ele fosse e o caso que se ia a o processo de investigação. Oktavio da Costa Raujo-Hateten vai ser o que o que ele é que o Narafate no Piscic e o Loro Saia no Loro Mono e a Mídia Aiti e a Mídia 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 para a Mídia e também é o processo nelafate. E depois, a Mídia e a Mídia e a Mídia informa. Quando a triagem é falsificada, o cientifico é muito fácil. Quando a gente sabe que a gente faz foto, a gente faz foto, e depois a gente faz foto. Não. O processo de colégio da IT, a gente faz detalhes. Mas a gente sabe que a gente faz foto, a gente faz foto e publica isso. Porque a gente faz foto, a gente faz foto e publica. Mas quando a gente faz foto, a gente faz foto. A gente faz foto. Quando a gente faz foto, a gente faz foto. Mas a gente faz foto. Antes de representantes juventudes sin tukulau no autoridade local, suku Ailoc, a gente faz foto com a comunidade de Louraçai no Lormonu lamenta a informação falsa. A gente faz foto, a gente faz foto, a gente faz foto e, embalança a remédia social. A gente faz foto, a gente faz foto e a gente faz foto e a gente faz foto. O Centro Integrado de Gestão Crise alerta para a população do município do Banaro, Cova Lima, Anoraioa, Atulabele Hakat, Bama Irai Ketan, Rua Indonésia, Tamba Forisco, para a propagação do Covid-19, Timor-Leste. Porta-vou Centro Integrado de Gestão Crise, Rui Maria de Araújo, ratou a declaração linha, centro convenção dele, segunda semana nem. Rui explica, cidadão neberralo movimento, o Hakat clandestina e a fronteira indonésia, se for risco bom para a população em Timor-Larantoma, tamo a bela reta da Rússia mora com o Covid-19. Dados devem ter sido o estado de emergência do estado de emergência, total de 110 atos de sanhulu, mas que reclamam clandestinamente a Rui Ketan, a Rui Fronteira. Rui total, 48, e a Rui Ketan Batugade, salé lenien naimualu, o exilu no sacato, Rui Rui 58. Rui, Rui, início, o estado de emergência, mais tu agora. Rui, dia 15 de maio, no dia 16 de maio, o PF, se for risco, cidadão neberralo, e se não se for risco, é a Rui Ketan, a fronteira, o Eku Sinanian. Também, o número, caso, a província, a NTT indonésia, aumenta, vai beber, que é o estado de emergência, o estado de emergência, o maior conjunto, FFDTL e o PNTL, e a sala de situação centro integrado de gestão de crise, Dala Ida Tan, Rússu, a população Tomac, Liu Liu, Sira, e o município Covalima, município Bogonaro, na região administrativa especial, o Eku Sinanbenu, a tutur, a matem, e a idid a gnia fatim, no labele Hakat Bamai, e a raiketa, na Indonésia, rodinuné, labele Munu, barrisco, a tutur, mora-se Covid-19, no lorimai, a tutan, e a timor-leste, nilaram. Mas que número positivo Covid-19, e a indonésia, lhe província, no Satangara Timor, saem a casa, mas beto agora, o governo timor-leste, se dá o que é a decisão, onde continua a prolonga tempo, o estado de emergência, também se é processo, discussão nilaram. Tu herdados no BGM, acessos e província, no Satangara Timor, da unê número caso confirmado Covid-19, e a província refere, quase hito nuluresing, na ngide mate, non é nem recuperado. Sinala Fatima Jacinto Fuka, GMN. Serviço de Saúde Municipio Dili, informa durante fulano janeiro, tomaiutinang, número paciente, eba morastengue, saia onaba atus hito resen, no hamate emmanem, nem. Diretora Saúde Municipio Dili, Agustinha Segurado, ratou declaração, nem, e a nignar fatem, quinta semana, nem. Agustinha, até tem, mas que número, saia onaba atus hito, nem, mais bem, ia ou na redução, tamba estimação, cada loron, ia fulano maiu nilaran, loron ida resiste, paciente dengue ida, no da laruma la ida. Fomega-san, vai ir a atividade, ha goto morasca, susubdenimos, ita é a atividade lá, mas bem, hau atu, até te de, a comparação, fulano poto, com fulano ida, ita ir a redução, número nem, lamacax, ir a fulano poto, que itabel de primeira semana, segunda semana, itabel haré, loron ida, itabel, é o sistema de vigilância, belergisto, simu relatório, o hospital no centro, sãudicida, belle loron ida, belle dengue, iha na iha, lima, tos anolo, ma be agora, mai iha, presente agora, na Itaharay, belle loron ida, ida, ou dar uma loron ida, la iha, dene, maca itaharay, dia, comeza, on avança, ba iha, mas, garante na fatiga, tobele esforço, diakliu, ba iha, plano turma, pema ame, lá o tiona, de 8 abril, toma iha, de 15 de maio, depois, ame, amos, filhafale, estrategia, plano, estrategia, de diakliu, tam, para atubel, haray, parte, e, control, fectoga, intervenção, ba iha, ne, gestão, casunia, rohano, na fatiga, forrentação, mas, depois, tamai, em setembro, outubro, novembro, amsei, convida, filhafale, ratou filhafale, pedido, ba iha, hospital, guido, valadares, para atos, porta na fatiga, tum, ba iha, facilidade, saúdicira, atubel, alem de, forrentação, ba iha, recuso, mas, ajuda, tevus, para, bela, haray, cata, condição, iha, be, centro, saúdicira, ne, merece, o tratamento, o tratamento, o dengue, completo, o cavalo, equipamento, ser, suficiente, na tona, para, atubele, evita, reduza, o número, de, atina, agora, ne, be, ma, ha, ha, soit, macaz, debes, to, setecent, cita, no, mortalidade, ba iha, ma, in, tu, idados, ne, be, fosai, húzi, serviço, município, dili, e, fulang, marzo, caso, dengue, resiste, atos, ruah, at, no, rúr, sin, lima, ha, foe, mai, fulang, abril, quase, at, to, lo, mai, ha, foe, hal, fulang, mai, un, lar, número, mora, x, ne, menos, zona, rússi, at, ida, cita, le, fátima, zacinto, fuca, gm, m, universidade, nacional, timor, francisco, miguel, martins, e, ene, knar, fatem, sexta semana, ne, redor, ne, at, de implementação, ba, la recuperación, ne, tambahareba, estudante, balón, y, periód, estadio, emergencia, la, participa, y, a, procesos, aprendizazen, online, tan, ne, makli, rússi, aula, refere, bela, garante, nivel, conhecimiento, ne, bihanesan, entre, estudante, sir, moloktam, exámeni. rússi, para, ato, ha, hu, de 24 de março, mai, to, ve, mai, to, junio, nene, itahanol, distancia, nene, ne, aula, aula de recuperación, certo, cuando, sir, fila, ma, ita, labele, queres, exámen, una, por ejemplo, labele, mesmo que, una, exámen, for, una, por ejemplo, aulas, distancia, matéria, una, autónoma, por ejemplo, la, una, matéria, autónoma, pero, todo, hay que ir a recuperación, aulas de recuperación, quiere decir que, repete, fila, cuando, ita, para, ene, ita, ha, si, no, repete, fila, pero, entonces, el semestre, tiene que rematar. Além de, nene, nos explica, pagamento de propinas, para el semestre, de maio, y ahora, no, en el tiempo, para estudiantes, ser, el, todo, no, pero, la decisión, con el consejo, desde el estado. La decisión, es que, el rector, propone el sistema de pagamento de propinas, ene, la, ene, se va a ir antes, ene, por ejemplo, si, el tema, es que, ene, las actividades académicas, actividades letivas, actividades vacinas, no, en tanto, ene, la, ene, la, 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 Por exemplo, R$30, R$30, R$5 por mês, 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 mas a decisão de ir para o Conselho de Justiça. O incêndio aconteceu em América do Taibese e segunda-feira à madrugada resulta que o incêndio inclui o incêndio que não se tornou grave. O incêndio aconteceu em desconfiança de um grupo desconhecido. O incêndio resulta que o incêndio inclui o incêndio que não se tornou, inclui o incêndio que o incêndio não se tornou고 na área da área da área da área. A medida que o incêndio não foi... Mcgill todos nos socorradores conseguem salvá-las, que o incêndio desconfiança de uma vítima que os convivinam ser atuas feitas na área. O incêndio não é na hora da área da área, e quer esses resultados não se tornou? O incêndio do Mercado Taibese, Márcio Valdesuz, que o incêndio não pode ser atuados, se desconfiar a grupo de inscrição do Maksuno e irá às 5hs no Morte. Anibal Hactuir disse que se desacabaste não se desacabaste de uma máscara na condição de um, mas se desacabaste de um dia que os que se encontram, tenta aloar a seu quarto e irá às 5hs no Morte, porque já conseguiu e irá às 5hs no Morte. O que é o que é o que é o que é? Se não tiver negocio, o mercado Taibese nunca teve problema com o M.S.E.L.U.D. Mas também o grupo desconhecido, mas o grupo desconhecido, só que o grupo desconhecido, não se refere. O acontecimento, ação social de jas naturais, o município dele, no técnico-secretário de Estado de Proteção Civil, Toona Efatim, que recolha dados que apoio emergência para vítimas de jas naturais. Ação social de jas naturais, o município dele, Almeida dos Santos, Batli Sarmento, XMN. Ação social de jas naturais, o município dele, a BELI realiza a Nessantinangirac Bacotu. Mas que a IHA cerimônia oficial, a Nessantinangirac Bandeira Nacional, mas o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, continua a ter mensagem do Estado para o povo Tomac, e que transmite o canal de televisão público no privado Sira IHA Timor-Leste. Iha comemoração loron restauração independência 20 de maio, badala sanuluresin waluné, xefestado mos exerce necompetência tuir constituição haruka, hodifo indultu badadur Sira Hamutuk atus idawal nuluresin haat. O povo dobe em Timor-Leste, tinantinang iha loron restauração independência Timor-Leste nian, presidente da República exerce necompetência atufo perdão ba prisioneiro Sira. Baseia o artigo 85 da Constituição no Código Penal, nojaremos a lei número 5, barra 2016, publica a IHA 25 de maio. Tinantinang iha presidenta da República, simulce o Ministério de Justiça, pedido indultu na comutação ba pena. Pedido sernei, halo ba ema atus idawalunuluresin haat. Tuir lei, pedido ideida que tem que tuir procedimento atu comprova a situação idanebe, belefor d'alan, atu retan decisão, você presidente da República. Pedido indultu ne, presidente da República, simulce o Ministério de Justiça, rodifo perdão ba prisioneiro Sira, tam ba prisioneiro, maioria mag idoso, incluimos condição saudade, ursiranian. Mas que pedido indultu ne, ba ema atus idawalunuluresin haat, ma be chefe estado, sidao consegue, completa informação ba pedido rotu, tam ba timor-leste, se ia rela situação estado emergência. Enquanto o presidente da República declara, ba pedido indultu balun, ne, besi dao completa, se finaliza, e a loron importante rua, hanesan loron consulta popular 30 de agosto, no loron proclamação independência 28 de novembro. Gasparinha de Souza, aniceto leite, Ziemen. Uma comunidade non atar, quase hectares atus rua, e a costa sul município, manufarri, retém estragos, causa rússi udang, no anem, ne, be acontece, e a loron rua, nelarang. Udang no anem bode, durante loron rua, a rua e a quinta, ou sexta-feira, resulta uma comunidade, e a aldeia rata, nesangloro, raifusa, lalica, no sesurai, inclui natar, quase hectares atus rua, e a sucubetano, posto administrativo, SAMe, município manufarri, retém estragos, no besobu. Udang a intensidade de bode, além de resulta estragos, no mosbe, nebe o volume bode, o direcinho bedalam, ca irrigação, unicirculação, latuirne edalam, maibetama fal, e a natar, o direcinho da estragos, na natar, comunidade, e a sucubetano, e a fere. Delegado aldeia, loro Orlando Magno, do Santo Chateite, o problema, inundação, e a comunidade, ela consegue salvar, serne a ihan, o siu malaran. Tenho tudo, o rindo, o rindo, o rindo, o rindo, o rindo, o rindo, inundação, nabemых, bot, têbes, duração, a cuux和, tukuhat, ba, dar, madrugada, até agora, sem afetim, inundação, nabem acho, ia afetaba, com, dade, aldeia, loro, tomat, nabem C, hela ia, aldeia, e dane, bagum, dar, 크atem, detôn bliver, animãci, O Niyatosh, Niyatosh, Niyatashar, Hothotho apete o quón ahutu pa inundasão de dema que o em deus o que nós temos nos mantêm e o tratamento deles agora, nós temos que dar o dão a nossa saúde. Agora, a nossa saúde é um verdadeiro, tudo bem. Vamos lá, vamos ao mesmo tempo, vamos lá, vamos lá, como o meu pai, vamos lá, vamos lá aproveitar, vamos lá, vamos lá e vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL